Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês meu pedido do tal Boticário que é dos kits de Natal, tá? Eu meti o louco na cabeça e falei, não, vou pegar todos os kits de Natal pra mostrar no canal e ver se compensa, se não compensa, né? Então, vamos ver se compensa ou não compensa, tá? Eu não vou mostrar todos os cachos aqui porque tem quatro cachos, como eu falei, grandonas, então vamos uma a uma, tá? Mas antes, pedi pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta do Boticário e é apaixonado por perfume, então se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo que ajuda muito o canal, tá? Bom, tenho aqui em mãos a primeira caixa, já deixei ela aberta pra ajudar no tempo aqui, tá? Vamos ver que a Boticário preparou aqui, ó, tem a sacolinha, tá? A sacolinha da Boticário Bom, gente, vou mostrar aqui, eu tirei de plástico o kit, tá? Pra ver, mas eu não vi por dentro como que está, ó, aqui Ó, que bonitinho Gostei desse kit que achei bem bonito, pra dar de presente vai ficar muito bem legal, né? Segundo kit Olha, que cachilinha linda Gente, eu sempre falo que a Boticário arrasa na apresentação dos kits, tá? Pra presente é muito, muito legal dar os kits Porque enche o olho, é bonito, tá? Mas, sinceramente, tem muitos kits que não compensam Olha, o Duane Super bonito, né? Aqui dentro que tem o creminho, ó Deixa eu ver esse grandão aqui, ó, tem um grandão aqui Deixa eu ver qual que é Do Florata Olha, que bonito Imagina uma pessoa ganhar um kit desse aqui É bonito, tá? Os kits aí, que é caro, que às vezes não vale a pena Mas, temos que falar que a Boticário arrasa É bonito, sim Parabéns, Boticário, pela apresentação É muito lindo Depois eu vou ver com vocês qual compensa, quando compensa, tá? Vou falar mais detalhadamente dos kits E esse daqui Vermelho Olha que bonita a caixa vermelha E gel, gel choque E veio mais um G8 Então, eu peguei duas do G8, tá? Segunda caixa aqui, então Gente, cabe só cinco kits por caixa, tá? Porque os kits das Boticário são muito grandões, né? Bom, aqui temos uma caixa amarelinha Deixa eu ver o que é Do Omni Bonita, pra quem gosta do Omni, né? E eu não gosto Gente, deixa aí nos comentários aí Qual kit vocês compraram, né? Se vocês compraram Boticário Qual kit vocês investiram, né? Eu, na verdade, só investi Olha, Eduardo Que lindo E a gente fala sério Ganhar um kit dessas aqui é uma maravilha, né? Então, deixa aí nos comentários Qual kit vocês investiram Qual kit vocês acham que vale a pena, né? Na verdade, eu peguei um de cada Para eu fazer esse vídeo Mas já estou divulgando para os meus clientes Que só tem um de cada Se não, se alguém quiser Para eu falar comigo E eu separo Outra coisa Estão reclamando os kits Olha que caixa bonita Que estão entregando com tudo lacrado Tudo com o saquinho fechado E quando a pessoa abre Está faltando produto Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ah, é do Zahad Bonito, ó Lindo E tem mais um nesse caixa Com vermelhinho Vem Sem certeza Lindos, maravilhosos, né? E Mais sacola Vamos para a terceira caixa, então Tá bonito os kits? Comentem, eu quero saber de vocês Tá bonito os kits, ó Mais sacola Pelo menos sacola não vai faltar, né? Boticário Tem um kit branco aqui Qual será que é? Gente, eu não vi os kits ainda, tá? Só tirei um plastiquinho Para fazer esse kit aqui Esse vídeo aqui Ah, olha que maravilha esse kit Lindo Imagina uma pessoa ganhando um kit desse Depois eu vou comentar tudo com vocês Que eu acho sobre cada kit, tá? As embalagens tão bonitas Fala sério Tão bonitas as embalagens A Codias Lindo também, né? Chique Tem uma caixona enorme aqui Deixa eu mostrar para vocês Acho que é a maior caixa Que tem nos kits Linda a caixa, né? Eu acho que esse aqui é do Doi A almofada Isso mesmo, ó Por dentro não está tão bonito assim não Mas é um kit bem legal de dar A almofadinha Vou mostrar para vocês o kit Esse aqui não está tão encantador não Na montagem dele O Boticário devia ter melhorado isso, né? Colocado a almofadinha por trás da caixa Aqui todo mundo já sabe qual que é, né? Mesmice da Boticário Tem que falar que é mesmice Toda vez vem isso aqui Mas olha isso aqui A cara da riqueza Lindo, maravilhoso Gente, o perfume vem fruto aqui Imagina se cai isso aqui Tem parto aqui Bonito E o último dessa caixa Essa caixinha aqui Super pesada Gente do céu Boticário Socou tudo aqui dentro Olha isso aqui Kit do Critsubain, né? Então essa é a terceira caixa Vamos para a última caixa agora Última caixa então Gente Mais sacola Kit vermelho Novo V Galbi Bonito Quem investiu no Boticário Quem investiu no Boticário Será Kit verdinho Esse aqui A UIG Miniatura Gente, olha que belezinha Muito fofinho ele Mas eu estava vendo Esse aqui eu abri antes, tá? Porque esse aqui eu comprei para mim na verdade A gente estava vendo ele não é tão pequeno assim não, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o Egeo Com o Egeo miniatura Para vocês verem E esse aqui também é meu Os dois únicos kits que são meus Então Eu achava que eles eram muito pequenininhos Porque eu estou fazendo coleção das miniaturas do Boticário Mas eles não são não, tá? Pelo tamanho eu achei meio feinho Esse aqui está bonito Está pesado O que será que é? Ah! Que maravilha The brand Imagine o cara ganhando esse kit aqui Imagine ele ia pular de alegria o ano inteiro E o último kit É esse daqui Vamos ver o que é Malbecão da vida, né? Lindo também Sacolinha E revistinhas Três revistas, tá? Gente, como vocês viram aí Está faltando kit, né? Não tem aquele kit dos dois Malbec lá Não tem o kit do Grammar Six to Black Não tem o kit daquele Nativa Spa lá, tá? Deixa eu ver qual mais E não tem o kit do Floral Tá? Rosê, se não me der Quatro kits Eu passei o meu pedido Pouco antes de entrar no ciclo, né? No último dia do ciclo passado E já estava em falta Quatro pedidos Uma decepção, tá? O Boticário decepcionado E eu fui Falei com a revendedora Da aí, tá? Da minha central E ela teve ouça de falar Que os kits estavam abertos Desde semana passada E eu não pedi Porque eu não quis E acabou tudo, tá? Um descaso Sinceramente O Boticário está precisando Contratar melhores funcionários aí, né? Bom, é isso E meu pedido então Deu Acho que Dois mil e quinhentos reais Tá? Bem carinho E eu ganho Ganho menos daí O quê? Caixinha de sabonete Body Express E um Egeo Gente Sinceramente Dois mil e quinhentos reais Pra ganhar isso daqui É Muito Mas muito Pouco mesmo, tá? Não vou falar lixo aqui Porque eu vou respeitar Pouco E pra pegar E ganhar o Egeo ainda, né? Pra atingir a faixa Do ganho menos Eu mandei dois floratos Daí Pra deixar pronto e pega Tava na promoção florato Não tava bom Pelo menos Então Esse é o meu pedido Pedidão, né? Eu acho que o maior pedido Da Boticário Que eu já fiz uma vez Fiz a loucura De fazer por trazer pro canal Então logo mais Eu mostro Cada detalhe dos pedidos Dos kits Aliás E é isso então Comenta aí O que vocês acharam O que vocês acharam Dos kits O que vocês acharam Do pedido E é isso então Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Deixa o like no vídeo E se você ainda não me segue No Instagram Eu vou deixar aqui No box de informação também É Silcio Santos Anderlano Oficial Segue lá E até a próxima Tchau Tchau